Chegando pra você, a Emporio Santo Inês vende produtos naturais, tanto no varejo, no atacado, pra você que tem pequeno comércio, pra repor produtos naturais, e eles vendem pra todo o Brasil, você vai ter um grande parceiro a partir de agora. Olha como é vantajoso você comprar aqui a Denilda, tá aqui com uma grande equipe, super simpática. Gente, Tâmara, olha o tamanho da Tâmara, e olha como é vantajoso você comprar no atacado também. A Tâmara no varejo, ela fica R$ 28,99 o quilo, e a caixa com 5 quilos fica R$ 118. Gente, R$ 118, a caixa com 5 quilos, uva passas também tem, olha aí. A uva passas, o quilo é R$ 19,90, a caixa, ela fica por R$ 150, ela vem 10 quilos. Gente, essa é a uva passa argentina, uma delícia. E pra você guardar os produtos naturais, eles vendem também essas caixas em acrílico, esses potes, essa aqui ó, de 7 litros e 4. Essa de 7.4, ela fica R$ 45 no varejo, no atacado ela fica a caixa com R$ 12,444. Endereço? Rua Santa Rosa, 198. 985 222 1524 WhatsApp, já entrei em contato com eles.